A conturbada relação entre os contratantes, os contratados e os controladores das obras públicas é um dos principais motivadores dos milhares de empreendimentos paralisados no Brasil. Preocupada com esta realidade, a CUINFRA, Comissão de Infraestrutura da SEBIC, lançou o projeto O Labirinto das Obras Públicas, que debate soluções para destravar as obras públicas. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o presidente da CUINFRA, Carlos Eduardo Lima Jorge, com o perito judicial e inspirador do projeto, o engenheiro José Eduardo Guidi, e com o presidente do Sinduscom de Alagoas, Alfredo Breda, que recebeu o projeto no seu estado. Vamos começar conversando com Carlos Eduardo Lima Jorge. Por que a CUINFRA escolheu esse projeto no seu planejamento de atividades de infraestrutura? Escolhemos esse projeto pela percepção que apuramos junto às empresas que trabalham na área da infraestrutura, principalmente no campo das obras públicas, de um conjunto de dificuldades que elas atravessam desde a fase da licitação das obras até a própria execução contratual. São dificuldades que geram a exata sensação de estarmos buscando saídas de um labirinto. Quando eu falo em dificuldades, me refiro, por exemplo, a disputas que se orientam apenas pelo menor preço ofertado, a licitações que apresentam projetos mal feitos, incompletos, a interferências excessivas dos órgãos de controle, as resistências dos administradores públicos em decidir sobre aditivos, sobre reequilíbrios contratuais e também me refiro aos constantes atrasos de pagamentos que ocorrem, infelizmente. Um verdadeiro labirinto. E em que esse ciclo se difere de outra iniciativa da CUINFRA realizada há alguns anos, chamada de ciclo de debates SEBIC-TCU? Quando a CUINFRA promoveu um ciclo de debates anterior com o Tribunal de Contas da União, com o TCU, nós levamos aos estados uma discussão importante, mas baseada nas jurisprudências no âmbito federal, ou seja, a partir dos entendimentos firmados pelo TCU. No ciclo do labirinto das obras públicas, essas discussões têm como foco as realidades regionais de cada estado, discutidas com administradores públicos e órgãos de controle locais. E nós temos visto que as realidades são realmente diferentes. Em um determinado estado, por exemplo, o principal problema é a falta de uniformidade nas decisões. Em outro estado, por exemplo, é o descumprimento dos próprios contratos. E essa discussão regional é muito positiva, porque ela está muito mais próxima do dia a dia das empresas. Como o senhor considera que o labirinto das obras públicas pode ajudar as construtoras? Os depoimentos das entidades regionais que já receberam a edição do labirinto das obras públicas mostram que o principal dividendo dessa iniciativa tem sido a abertura de um diálogo franco e cooperativo entre as entidades, as empresas construtoras, a administração pública e os órgãos de controle locais. A gente tem mostrado a todos que é possível sim construir em conjunto, apoiando-se em critérios técnicos e legais saídas para os diversos problemas, garantindo critérios de segurança para quem tem que decidir. Vamos conversar agora com o engenheiro José Eduardo Guidi, que é especialista em gestão pública. O que significa a expressão o apagão das canetas e como isso prejudica as obras públicas? A expressão o apagão das canetas foi cunhada pelo ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, ainda no ano de 2019. E a ideia é exatamente descrever o fenômeno pelo qual os gestores públicos legitimados a tomarem as diversas decisões à frente da administração têm decidido cada vez mais por não decidir. Isso tem uma grande razão de ser. É que, uma vez tomada a decisão no presente, se tal decisão não for pactuada, ou seja, não estiver em harmonia com o raciocínio, com a análise que os órgãos de controle, sejam os tribunais de contas, sejam os ministérios públicos, farão adiante, esses gestores públicos irão responder por eventuais irregularidades com o seu próprio CPF. Então, no caso das obras públicas, isso ganha uma envergadura maior ainda, porque imagine um gestor à frente de um empreendimento de milhões de reais se, eventualmente, as decisões que ele tomar no percurso da execução dessa obra não forem alinhadas à apreciação, às vezes até anos depois, dos auditores e dos conselheiros, dos ministros dos diversos tribunais, dos promotores de justiça, eles terão que responder com o seu CPF por supostos danos ocasionados em obras de milhões. E, mesmo que adiante, depois de anos de um processo administrativo ou até mesmo judicial, lá na frente se revele que essas decisões foram corretas, evidente que todo o prejuízo para esse gestor já foi computado, porque ele não é ressarcido dos seus gastos pela sua defesa. E esses gastos, para além dos custos e despesas com advogados, entre outras despesas inerentes, você ainda terá o próprio drama pessoal, a execração pública, entre outros danos que podem ocorrer. Já com relação à afetação do setor das obras públicas, nós temos observado impactos do apagão das canetas desde o início até o final desses empreendimentos. No início, porque não são poucos os gestores públicos que optam por sequer deflagrar os procedimentos solicitatórios, impondo, então, a sociedade que aguarde, por mais alguns meses e, às vezes, até alguns anos, uma segurança maior para que esse processo seja iniciado. Com relação ao final, também não são poucos os agentes públicos que se negam a darem os termos de recebimento, mesmo quando, com plenas condições de posse e habitabilidade, as obras públicas já são entregadas. Infelizmente, há o menor sinal de vícios discretos, comuns, rotineiros, evidente que têm que serem corrigidos, mas já é o suficiente para os agentes públicos terem o receio de emitir os termos de recebimento, transferindo a carga de problemas toda para o construtor. Mas, principalmente, é durante o desenrolar, o desenvolvimento dos serviços, que o apagão das canetas mostra uma face muito mais nefasta, que culmina com o próprio estudo do Tribunal de Contas da União, indicando 37% desses tipos de empreendimentos paralisados no nosso país, um número de veras astronômico. E nós vamos observar, a título de exemplo, para não nos estendermos muito na resposta, a ocorrência agora, em face da pandemia, dos diversos desequilíbrios econômicos financeiros, que precisam serem recompostos. Porém, em face do receio dos gestores, se os controladores irão concordar ou não com a conta feita, a decisão que tem sido tomada é simplesmente não conceder esse reequilíbrio, obrigando, assim, os seus parceiros comerciais, os construtores, a se socorrerem à justiça e estendendo essa decisão por anos. Ao final, a decisão, então, não será do gestor público e será uma decisão judicial, preservando, assim, o CPF desses gestores. Infelizmente, o impacto para o setor das obras públicas é o pior possível e isso precisa, de algum modo, que uma solução seja alcançada com a maior brevidade. Por que o senhor considera que a melhor governança pública e a engenharia legal podem contribuir para o setor encontrar saídas para o labirinto das obras públicas? O senhor pode citar um exemplo prático dessa contribuição? A governança nada mais é do que um processo sistêmico de tomada de decisão, aonde, desde o início do processo, todos aqueles interessados já saberão de antemão quais são os critérios e parâmetros que serão adotados para a decisão a ser tomada. Então, nós podemos dar um exemplo, quando a lei é bastante objetiva, da necessidade do projeto básico para se executar uma obra pública. Ou seja, tanto o gestor quanto o controlador estão absolutamente cientes em face da objetividade da lei, que para se executar uma obra pública será necessário, antes de produzir o projeto básico. Então, o gestor toma a decisão de executar a obra pública só depois do projeto básico aprovado, certamente nesse ponto específico, ciente de que lá na frente, lá adiante, o controlador irá estar em harmonia com essa decisão. A coisa muda de figura quando a carga da lei é de caráter subjetivo, porque nas decisões de caráter subjetivo existem diversas interpretações. Então, quanto mais subjetiva for a lei, maior a insegurança do gestor em tomar essa decisão. A governança vem exatamente para tirar o máximo possível a subjetividade dessa decisão. Como que a governança faz isso? Adotando exatamente um processo sistêmico, transformando uma decisão de caráter subjetivo em diversas decisões dentro desse processo de caráter o mais objetivo possível, diminuindo, assim, a subjetividade da decisão principal. Dessa forma, tanto os gestores no presente quanto os controladores no futuro estarão absolutamente cientes, repito, dos critérios e parâmetros que serão adotados para tomar aquela decisão. Assim, nós conseguimos, através de um bom sistema de governança, harmonizar tanto a análise no presente, feita pelo gestor, quanto a análise no futuro, feita pelo controlador. É evidente que, uma vez a governança sendo um instrumento de gestão, esse instrumento precisará ser complementado de acordo com a disciplina na qual ele está sendo aplicado. No caso das obras públicas, essa disciplina é exatamente a engenharia legal, que nada mais é que um ramo de especialização da engenharia capaz de harmonizar, diminuir o ruído de comunicação entre o mundo subjetivo do direito e o mundo objetivo da engenharia, estabelecendo, então, assim, uma conexão capaz de qualificar as decisões que os gestores públicos precisam tomar a nível dos nossos empreendimentos. É exatamente essa a grande proposta que nós estamos trazendo pelo labirinto das obras públicas, ou seja, oferecer instrumentos de decisão capazes de harmonizar as decisões no presente com as análises do futuro feita pelos controladores. E aqui, um exemplo muito prático é o que nós acabamos de citar do problema que nós estamos enfrentando agora com a recomposição dos equilíbrios. Nós temos uma situação muito objetiva, que é a pandemia, que todos concordam que, devido à sua imprevisibilidade, afetou os contratos, mas nós temos também uma situação subjetiva, aí aplicada a cada caso concreto, de tentarmos entender como que cada um desses contratos foi, de fato, impactado. Em face dessa subjetividade de impacto de cada um desses contratos que os gestores, repito, estão tendo receio de conceder os seus desequilíbrios. Então, uma vez implantado um sistema decisório de governança associado à análise da engenharia legal, essa lacuna que hoje existe, ela tem todo o potencial de ser suprimida. Então, os reequilíbrios poderiam ser concedidos sem que, lá adiante, isso fosse contestado pelos controladores. Para além dessa situação, hoje, na publicação que já existe há alguns meses no site da SEBI, que está lá à disposição para quaisquer interessados fazerem o download, existem mais três metodologias que auxiliam os gestores desde o início, lá da concepção de uma obra pública, até, finalmente, a sua entrega, passando, inclusive, pela escolha dos fornecedores, dos parceiros comerciais que irão executar essa obra pública. Enfim, em linhas gerais, são essas as grandes contribuições da governança e da engenharia legal para o labirinto das obras públicas. E, para falar sobre a experiência do projeto O Labirinto das Obras Públicas, vamos conversar agora com o presidente do Sinduscom de Alagoas, Alfredo Breda. Alfredo, quais os principais problemas que as construtoras enfrentam que justificam serem chamados de labirinto das obras públicas? Os problemas são diversos e merecem, realmente, ser chamados de labirinto das obras públicas. Pois vejam, nós temos a situação de projetos, projetos muito mal elaborados e sem as informações necessárias. Projetos desenvolvidos sem a aplicação da tecnologia BIM, orçamentos mal feitos, sem a previsão de todas as despesas e serviços. Isso aí é um complicador muito grande, esses orçamentos quando não ficam muito claros, que não são bem feitos, bem elaborados, em que demonstrem no orçamento todos os itens que nós usaremos e teremos que utilizar nas obras. Especificação de insumos sem a garantia de desempenho, dificultando a garantia do produto final. Licitações onde o menor preço é a única exigência competitiva. Isso é um outro problema grande. Então, muitas empresas entram na licitação, baixam por demais o preço e depois deixam a obra inacabada, porque o dinheiro não é suficiente para a conclusão da obra. Excesso de formalismo da Lei 866. Apesar de termos agora uma nova lei de licitações aprovada pelo Congresso, mas temos a... poderíamos mudar isso para que se tenha a inversão de fases. Poderia reduzir significativamente o excesso de recursos dos licitantes. Ou seja, se nós abríssemos inicialmente o preço, muitas outras empresas que estavam brigando no certame licitatório para ver se seriam habilitadas ou não, desistiriam do certame já por conta dos preços e simplificaria o processo. Temos o problema de excesso de decisões do Tribunal de Contas da União, interpretando a legislação de várias maneiras ao longo do tempo. Isso é um grande problema porque acabam legislando e a gente, nós, construtores, empresários do setor produtivo da construção, passamos a ter muita dificuldade em conseguir entender as diversas normas e exigências do TCU. Insegurança de funcionários públicos por responderem judicialmente como pessoa física pela aprovação de projetos, planilhas, etc. Então, os funcionários públicos têm que responder judicialmente. Então, é a caneta dele que vai, o CPF dele que vai, caso haja qualquer problema e ele acaba ficando inseguro. Então, precisamos, de alguma forma, dar segurança ao funcionário público que assina documento. Falta de um mecanismo de priorização dos pagamentos das medições realizadas por data de entrada. Precisa ter uma sequência cronológica para pagamentos. Com isso aí, evitaria muitas negociações, muitas conversas, muitos atrapalhos e muitas pressões para que nós resolvessemos mais rápido as nossas obras. Falta de recursos garantidos para a execução de toda uma obra, gerando paralisações e os consequentes custos de retomada. Essa falta de recursos garantidos, isso é um problema porque, na grande maioria dos casos, o governo federal libera um percentual da obra, um exemplo, 30%, os 30%, depois que você presta a conta dos primeiros 30%, ele libera mais 30%, vai virar os 60%, depois os 40%, quando você presta a conta dos 60%, e isso aí acaba acontecendo um atraso muito grande porque você paralisa a obra, presta contas, depois que presta contas, às vezes leva até um ano para o governo voltar a liberar recursos novamente. Então, é um problema muito grande e que leva, consequentemente, à paralisação de obras. Concorrer com empresas que apenas repetem a planilha do órgão. Então, as empresas pegam a planilha, não estudam a obra, não sabem a situação, pegam uma planilha do jeito que está, jogam para a licitação e entram com preços inexequíveis. Isso é outro problema e que gera paralisação de obra. Falta de capacitação de servidores e gestores públicos, falta de instrumentos tecnológicos adequados pelo setor público, falta de uma norma técnica capaz de disciplinar a fórmula de cálculo do BDI, por exemplo, que deixasse as questões orçamentárias sob a tutela técnica e não jurídica ou de órgão de controle. Portanto, assim, em relação aos problemas, os problemas são grandes, são muitos, nós realmente temos muita dificuldade em encontrar soluções. A gente vem com o labirinto de obras públicas encontrando caminhos, mas os problemas são graves e nós precisamos de alguma forma encontrar soluções e ajudar os governos, congresso, funcionários públicos e o setor da construção a resolver esses problemas. O Sinduscom Alagoas recebeu a edição do labirinto. O senhor considera que isso contribuiu para melhorar o ambiente para o setor? E qual foi essa contribuição? Recebemos, sim. Na verdade, em 25 de agosto, acho que foi essa data, nós fizemos uma programação importante aqui em Alagoas e tivemos a presença, foi capitaneada pelo presidente da Coinfra e tivemos a presença do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Otávio Lessa, depois tivemos alguns secretários de Estado que se fizeram presentes, secretários, acho que três ou quatro secretários de Estado, foi saúde, infraestrutura, transporte, desenvolvimento econômico, então foi um painel muito interessante. E, além disso, tivemos a presença de diversos técnicos de Tribunal de Contas e de secretarias que operam com obra pública. Também participaram alguns empresários do setor da construção e que sofrem com o problema, com os diversos problemas das obras públicas, problemas que vão desde aditivos a projetos mais elaborados e tudo mais. E todos esses assuntos foram muito bem discutidos, todos tiveram oportunidade de se pronunciar e nós, do setor, a SEBIC, representando a SEBIC, sindos com Alagoas, SEBIC, empresários daqui de Alagoas, nós conseguimos, de alguma forma, transmitir aos gestores que estavam presentes e alguns outros que assistiram, mesmo não estando participando do painel, nós tínhamos diversos assuntos que poderiam ser resolvidos e ser solucionados sem precisar de tanta burocracia e de tanta polêmica. E, a partir daí, depois que nós tivemos esse encontro aqui em Maceió, nós começamos a ter um retorno de algumas ações e algumas reclamações que nós fizemos com o apoio naturalmente do Carlos Eduardo e aí os diversos órgãos da administração pública do estado de Alagoas e municipal aqui de Maceió conseguiram resolver determinadas situações. Então, foi muito interessante por isso, porque muitos deles, após o encontro, até nos telefonaram perguntando nós não sabíamos que tinha esse problema. Aparentemente, parecia que eles não sabiam, é muito interessante isso. Eles sabiam sem saber. Na hora que a gente, que nós expusemos o assunto em um grande debate, esse debate em nível nacional, acaba sendo em nível nacional, eles perceberam que há um movimento, um movimento para que a gente faça as coisas de forma mais célebre, mais corretas, mais organizadas, com menos burocracia, encontrando caminhos e soluções para resolver esses problemas, minimizando, assim, o nosso sofrimento, o sofrimento do setor de obras públicas e de infraestrutura do nosso país. Portanto, assim, foi um evento diferenciado, muito bem capitaneado pela SEBIC. A SEBIC está de parabéns e eu estou muito feliz em ter participado deste labirinto de obras públicas aqui em Alagoas. Neste episódio da Rádio SEBIC conversamos com o presidente da CUINFRA, Carlos Eduardo Lima Jorge, com o perito judicial e inspirador do projeto, o engenheiro José Eduardo Guidi, e com o presidente do Sinduscom de Alagoas, Alfredo Breda, que recebeu o projeto O Labirinto das Obras Públicas em seu estado. Eles falaram sobre os entraves das obras públicas no Brasil. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar esta edição da Rádio SEBIC. Este podcast é realizado pela SEBIC com a co-realização do Senai Nacional, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Até a próxima! Rádio SEBIC, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. www.instrução.org Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma